Pesa de altura, né? Estou um pouco alto pra eles. Mas aí meu plano é ou conseguir os dois ou pelo menos um, esse próximo ano. Um objetivo. E sobre os trens, que a gente acaba... as pessoas falam a origem do Muay Thai nacional que você praticou durante muito tempo é um pouco ou muito diferente do que acontece lá, né? Qual foi a maior diferença que você viu? Então, e muita gente fala que o Muay Thai que foi adaptado pelo Neo Naja, pelo Rudimar Federigo ou o próprio Rubus Melatonin que o que foi gerado por o resto do país às vezes até é mais eficiente em cima do ringue, né? E qual a maior diferença que você viu? Ou seja, chegou lá, se adaptou rápido? Não. Na Tailândia a gente não faz muita sequência de mão igual a gente faz aqui tipo 5, 6 golpes de mão lá eu tocava uma mão e o resto era chute cotovelo, joelho a técnica passada no Paô no Tai Pad pra mim foi difícil pegar eu demorei a pegar o jogo de quadril a movimentação é bastante diferente o que o pessoal trouxe aqui pro Brasil é um Muay Thai misturado com um kickbox veio uma mescla daí acaba que tem muito mais mão eventualmente é bastante efetivo em cima do ringue mesmo de lá ou daqui o daqui a questão de mão a maioria dos gringos que vão pra lá conseguem nocautear e ganhar do cara pegando de mão esse jogo de sair e entrar com a mão que o Muay Thai é muito parado guarda em cima, paradão e não tem esse negócio de ficar entrando de mão o tempo todo que o nosso jogo tem aí